A série Companhias do Teatro Brasileiro é um projeto que eu sonhei um dia, pensei nisso como uma série que achava que seria importante, porque o teatro não deixa um legado visual. Então, fazendo essa série, eu poderia contar um pouco da história do teatro brasileiro. Então, a gente vem contando a história do teatro brasileiro através dessas companhias. Qual era o foco de cada companhia, como é que essas companhias se produziam, se eram companhias formadas por atores, se eram companhias formadas por diretores, se eram companhias formadas por produtores, que era uma coisa muito da década de 50 ainda e 60. Para mim, dirigir uma série que fala sobre o teatro é algo muito especial, porque é a minha história. Eu estou conversando, entrevistando meus mestres. Meus mestres são esses atores que vocês vão ver nessa série. É um privilégio, é uma nova... Eu voltei para a sala de aula, ouvi eles contando as histórias lá de trás do começo da carreira deles. Para mim, é voltar para o início da minha carreira também. E é um realimento na nossa profissão. Uma profissão que tem tantas dificuldades, que é a profissão do teatro, de quem vive de teatro. Então, ouvir a história dessas pessoas me realimenta para continuar seguindo no teatro. Então, ouvir a história do teatro, de quem vive de teatro.